Música Desde eles teram uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se perder E vocês agiram seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo liga em frente Mas acontece que tudo tem começo E se converso de cagado eu tenho pena de vocês Música 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 E as ameaças de ataque nuclear Bombas de neutro não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se ligar Vocês são verdes, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não consigo mais Eu já sei o que eu tenho que fazer E agora não tu vai Música Música Temos crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar E se esqueceram de avisar Tratou contra ela Tratou contra ela Tratou contra esse verso Doce era Fátima E de repente E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Música 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 Música